O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Amém. 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 Where can we see or hear you perform? Okay. Where can we see you perform? Okay. Kalau perform, well, I don't know if you guys into classical. But for now, yeah, these days have been very difficult, of course, because of the pandemic. So we don't really do like a show like this, not yet, hopefully soon. But usually we do it in like Aula Sinfonia, Jakarta, or Gedumbu Sinian, Jakarta, or Ciputra Artpreneur. Many places like that, like big hall with the orchestra. We are looking forward for that. Yeah, just look up Sashi Evelyn Pangaribuan. No, just Sashi Evelyn, double E. Cool. So here's I Wish You Love. Yeah. ... 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Tchau, tchau. 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 Tchau, Shashi. You're welcome. Thank you. Please welcome back Sunny. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Shashi. Thank you. Suaranya enak banget. Masya Allah. Oh iya. Pada kesempatan ini, boleh ngomong sebentar ya. Buat guru-guruku, Mas Beben, dari KJK-nya, teman-teman dari KJK. Thank you yang datang. Ada Miranti, yang suka ngajarin nyanyi. Ada Om Glendauna, Rega, Dauna, Om Ilyas Muhaji. Om Sampanubun segala macem. Thank you banget udah memiliki warna di kehidupan gue. Om Gatut, Om Gatut Suryo. Thank you so much. Apa lagi nih bang kita bang? Tadi ada yang mau dengar Time After Time. Time After Time. Time After Time. Oke. Lebih cepet dari rekaman. Apa ada dua versi ya? Mau yang sedang apa yang lambat nih? Mungkin yang sedang. Sedang ya? Siap. Karin 2. Time After Time. I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the air. Amém. 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 The Devil Moon, sim! Dei Burton Lane. Burton Lane é muito interessante. O que é a música? Eu gosto de música. Como você? Eu amo. Eu amo.